E aí gurizada aqui é o Danrique, sejam todos bem-vindos ao meu pé, meu PE na verdade, meu Pocket Edition aqui, eu vim de criar esse mundo aqui, eu tô com o shaders, no caso o Ray Tracing, né? Eu já tinha feito um vídeo pra mostrar como é que era, algumas curiosidades e tal, mas dessa vez, esse mundo que eu tô aqui é o lugar que eu vou começar a jogar, mano. Bom, cara, vamos pegar um pouco de madeira, depois vamos pegar um pouco de carne, né? E, claro, pro Ray Tracing funcionar no mundo aberto assim que eu tô, eu tive que botar uma texturinha que ela é voltada pro medieval, tá? Ah, eu vou botar na descrição o nome dela, se vocês quiserem aí também. Lembrando que o Ray Tracing tem que ter uma placa de vídeo que aceite essa tecnologia, né? Eu, felizmente, tenho uma dessas. É a mais fraca que aceita, tá ligado? Mas aceita. E foi ruim, praticamente, mas tudo bem. Tipo, só pra vocês terem uma ideia, eu tenho que usar essa textura, porque senão não funciona, essa textura é que faz o Ray Tracing funcionar, tá ligado? Faltou machadinha agora. Já, começar com todas as ferramentinhas básicas aqui. A parte inicial do Survival é assim, né, rapaz? Primeiro você sofre um pouco, depois você fica no luxo. Você faz farm, você faz um monte de coisa. Eu tô achando um pouco estranho só essa grama, parece que ela tá molhada, ó. Meio que um reflexo, mas eu acho que é da textura mesmo. Tem questão de costume também, né? Quem joga no Java e joga depois aqui, acha várias coisas estranhas. Olha, já tem lobinhas aqui, mano. Podia dominar eles, mas... Né? Domar, no caso. Mas não tenho osso, não tenho nada. Tem um cavalo ali também. Eu também queria achar logo um lugar pra mim morar. Eu gostaria de morar numa vila, porque, né, tem os villagers aí, tem algumas troquinhas que ajudam. E a gente pode usar eles pra fazer algumas farms, né? Eu não sei direito como é que funciona, como eu disse, algumas mecânicas são diferentes. Mas eu vou aprendendo e ensinando aqui nos vídeos. Então esperem coisas loucas de redstone também no Pocket Edition. Ó, rapaz, achei um templo lá, hein? Eu sei que pro deserto é mais difícil achar comida, mas... Tem uns coelhinhos aqui. Uó! Multiplicação. Ah, mano, o coelhinho é tão bonitinho. Não vou conseguir matar, não. Ah, deixa eu ver, vai. Vai dar pouca carne também. Vamos lá. Eu acho que é igual do Java, né? Deve ter armadilha de TNT e tal. Tem até mob aqui, mano. Não morreu no primeiro episódio, já fico feliz. Vamos ver aqui. É... Ah, é igualzinho. Bom, achei algumas coisas aqui. O mais interessante foi ossos. É. Posso voltar lá agora e pegar os lobinhos pra mim já, né? Pelo menos uns dois, assim, só pra ter um mascote. Ih, rapaz, eu acho que eu me perdi. Eu não achei os lobos, não. Mas eu não desisti de procurar. Já começou a ter aqui, ó. Aqui é a Span Click, não precisa ficar cuidando do tempo. Mas também tem coisa mais difícil. Oi, já veio um peitoral de quê? Peitoral de couro. Tá, beleza. Melhor do que nada. Vamos fazer aqui a nossa cama, mano. Eu consegui ovelha suficiente. Cadê? Cadê? Ah, não, velho. Faltou uma lã. Estou sem cama. Ferrou. Vou calar então aqui e fazer um buraco pra mim passar a noite minerando. Ó, peguei uns carvões vegetais, fiz umas tochas. Olha que maneiro essa iluminação lá, né? Ah, rapaz. Isso é a melhor parte, na moral. Enfim. Deixa eu ver aqui. Tem um pouquinho mais. Beleza. E aqui, eu acho que isso aqui é ferro, mano. Aí eu consegui uma picareta de ferro, porque eu tinha pego o ferro lá no templo, né? Depois de dias procurando como sair desse buraco, eu encontrei. É, é, é. Beleza, já tá de dia também, então. Que beleza. Vamos continuar tentando achar os lobinhos aqui. Olha lá, tem uma menininha lá, ó. Tão vendo? Não dá pra dar zoom, porque era... Ah, não apareceu um porco do nada. E aí, menininha? Como é que você tá? Você... Tá muito bonitinha. A pele tá meio... Eita, nóis! Vomitou em mim, né? Passou mal do... Que isso, velho? Eu vou morrer. Eu tava zoando aqui com o bicho. Morre. Morre. Eita, nóis! Eu tava zoando com a mulher aqui. Meio... Ah, e uma coisa que é diferente do Java, e eu tô... Eu não esqueço disso. A minha fome tá cheia, minha vida não sobe, velho. No Java não é assim. Tipo, se a fome tá cheia, a vida sobe logo em seguida. Ai, eu vou morrer. Não, 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 não. É, eu acho que... É, ainda... Ainda bem que aqui não morre também de envenenamento. Ufa. Eu achei que podia ser diferente, né? Cara, eu perdi os lobinhos, velho. Eu não sei onde é que eles estão. Eu dei pacas aqui e não achei. Mas eu achei um bagulho estranho ali, ó. Acho que é aqueles portais novos, né? Vamos dar uma olhadinha ali, talvez a gente consiga pegar algum material bom. Hum, hum. Ok. O que que é isso? Acho que é uma glowstone, cara. Não, é bloco de ouro. Ui. Cara, agora eu fiquei pensando como é que é... O Nether de Raytracing, cara. Eu não vi isso ainda. Ah, fiquei curioso. Mas isso a gente vai descobrir logo, logo. Diário do viajante. Não achei nenhum lugar bom pra mim poder construir a minha casa. Vou ter que dormir a céu aberto de novo. Eita, nóis. Bem rápido de dormir. O legal é que, tipo, tu vai dormir, passa a noite toda e o negócio não assou ainda, tá ligado? Uma coisa que eu tô sentindo falta, mano. É de, tipo, tu carregar a tocha na mão e iluminar em volta, tá ligado? Tipo, isso é uma função, nem é do Mine, é do Optifine. Opa! Achei. Eu já, ó, de novo. Outra função. Eu já queria dar zoom e não consigo. Mas aí vai vir o item, né? Na versão nova aí que a gente vai poder botar aí o telescópio, eu acho. E aí a gente vai poder ver. Olha só que bonitinha. Acho que essa aqui é minha nova casa, hein, cara? Que beleza. Vamos ver se a gente é bem recebido ali pelos villagers ou... Bom, tem que ter villager, né? Aí, ó. Tem, tem. Tem ali, ó. Eu tô ligado que algumas vilas não tem villager, né? É, tipo, abandonada e tal. E aí, rapaziada? E aí? Sou o vizinho novo de vocês. Vou escravizar vocês tudo. O que que tem aí pra trocar, mano? Eu já tenho umas esmeraldinhas aqui, ó. Ó, o cara me vende pão, velho. O cara é fazendeiro. Eu já ia chamar de padeiro, velho. Tudo bem. Cara, seguinte. Missão. Missão, ó. Presta atenção, cara. Então, gurizada, eu tenho que manter esses caras a salvo. O melhor jeito de fazer isso é dormindo o mais rápido possível assim que anoitecer. Beleza. Mas a gente pode fazer um muro aqui em volta pra eles não, tipo, fugirem, caírem num buraco ou sei lá. E os mobs vão entrar. E aí, óbvio, a gente vai ter que iluminar tudo aqui dentro. Eu já tô com uma quantidade boa de carvão. Eu acredito que eu vou conseguir iluminar. Agora eu tenho que dar uma minerada, então, e pegar pedra pra gente poder fazer nossa muralha aqui. Olha só, esse tipo de buraco aqui eu tenho que tapar, velho. Não posso deixar assim, não. Os caras vão cair aqui dentro e vão ficar trancados aqui dentro. Ou pior ainda, pode até morrer. Olha a chuvinha. Tudo é novidade pra mim, né, velho. Chuvinha de retracing e tudo mais. Eu acho muito legal a névoa lá atrás, ó. Fica muito boa. Mas beleza, cara. Eu já montei um acampamentinho aqui, ó. Provisório. Minha cama tá molhando. E eu vou fazer uma mina, acho que pra cá mesmo. E aí só pra pegar pedra. Pra gente fazer nossa muralha aí. Não vai ser nada muito elaborado. Vai ser mais útil do que bonito. Mas depois a gente vai progredindo. Quem sabe a gente faz um feudo aqui. Ou algo do tipo. Nossa, mano. Eu acabei deixando ficar de noite. Eu tava na mina lá. Meu. Sai do medo. Meu. Ó. Ó o Erengoden ali, ó. Nossa, o Erengoden parece um bichão de esmeralda. Doido. E aí, mano? Foi tomar um banho aí? Que parada é? O cara tem inutilidades pra me vender aqui. Não quero, não. Dei uma arrumadinha na mina. Botei aqui a escadinha. Pra gente poder subir e descer bem rápido. Eu acredito que eu vá subir e descer essa escada várias vezes. Mas eu vou fazer um sistema automático pra trazer os minérios aqui pra cima, né? E, rapaz, eu tô pensando aqui comigo. Cara, eu chego aqui na vila dos caras. Nem conheço eles. Monta o meu barraco aqui, que nem barraco é. E já falo que essa vila é minha, né? Tipo, o cara é mó invasivo, tá ligado? Mas beleza, né? Fazer o que? Eles não reclamam? A gente pergunta, eles só falam. Aham, aham, aham. Né? Então, beleza. Então, acho que tá de boa. Cara, eu me preocupei em arrumar as coisas ali. Eu nem olhei o que tem dentro das casinhas, velho. Vai que tem alguma coisa boa aqui. Vamos dar uma olhadinha. Vamos passar a mão aí nas coisas dos vizinhos. Bom, nos objetos, tá? Dá uma olhada nesse Iron Golem aqui, cara. Eu gastei, mano. Ficou com a ideia do Esmeralda mesmo, né? Protetor aí da Esmeralda. Só ele não é bom pra impedir roubos que nem esse que eu tô fazendo. Nossa, cara. A vila é bem grande, ó. Bem pra lá tá meu acampamento. Cara, eu vou ter que tapar tudo isso aqui com o muro, velho. Vai dar um trampo. Ah, rapaz. Vamos ver se eu tenho sorte. Era aqui que eu queria achar, hein? Deixa eu ver se eu vou colocar na fordária. Não, não tem nada aqui, não. Casinha do Ferreiro. Melhor lugar. Obsidiana. Ó, armadurinha, né? Também um peitoral. Tá bom. Melhor do que o de cor que eu tenho. Armadurinha de cavalo. Tem uns cavalinhos ali também. E vai ser bom, cara. Vou pegar essa macia também aqui, já que eu já tenho no inventário. Tem uma criaçãozinha boa de animais, cara. Eu peguei uma vila boa, mano. Consegui aqui, ó. Também sela. Então, pra cavalo já tá bem equipado. Tem até de ouro também, que tá guardadinha no baú. Equipei toral também. E uma calça de couro, mano. Gurizada, esse vídeo é ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês me apoiem nessa aventura aqui no Pocket Edition. E, rapaz, como eu disse, a gente tem muita coisa pra fazer aqui. Então, eu vou fazer vídeos diretos dessa série, certo? Então, é isso aí. Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Fui!